Tá virando A gente tá querendo sair pra fazer a trilha Não para de chover, gente Fica chovendo, chovendo É um chuvisco assim, pesadinho, sabe? Agora, ontem ainda tava um pouco melhor Se conseguir andar na rua Aí vamos ter que dar uma de aventureiro mesmo Pra subir a pedra do urubu Vamos ver se a gente consegue fazer com essa chuva chata Ela tá mais chata do que qualquer outra coisa, sabe? Do que perigosa Fica aquela chuva caindo Vamos mostrar pra vocês aí Não tá ainda pra ver E você vê que o dia tá até meio claro, né? Aí fica uma... Essa chuvisco chato, pesado É do trem? É do trem, olha que legal Olha a chuva que tá caindo Aí eu não sei se vocês vão ter a dimensão Mas tá sim Acho que é uma das piores chuvas que eu já peguei no volante A gente já saiu de lá Porque já tava chovendo muito Pra tentar meio que fugir da chuva E agora a gente tá aqui, ó Tem que andar devagarinho na pista São umas aventuras, né? Que a gente tem que passar E acabou que a gente não subiu mesmo lá A pedra do urubu Vamos ver se a gente consegue fazer na volta Porque tava chovendo muito, sabe? É perigoso também É muito íngreme Pode alguma pedra rolar Alguma coisa acontecer Tudo é perigoso com essa chuva, né? Porque olha a chuva que tá Não tem como fazer nada Não esquece que a chuva vai sair ali na frente Ela tá pegando nuvem Enquanto isso a gente vai devagarinho andando Todo mundo andando devagarinho aqui Quando não tem engarrafamento É o que que tem? Essa chuva que tá alagando a pista, sabe? Estamos tentando ir pra Canela direto Não vamos passar no Rio do Raço também Porque... Tá chovendo Tá chovendo demais E vai tá tudo neblinado Impossível dirigir naquela estrada Que já é perigosa E é isso aí Que lugar lindo, gente O nome desse lugar é Torre Nós já estamos em... Em Greco Sul É lindo demais, gente Que visual Eu acho que não dá pra vocês imaginarem Mesmo vendo O vídeo É... Estirar o fôlego Isso aqui é muito bonito E essa serra aí, ó Serra Gaúcha Tivemos que parar, né? Pra ver, ó Que beleza, gente A subida é bem... É bem... Intensa O carro não tá aguentando muito, não A gente não consegue passar de 60 Vai dar tudo certo Então, com certeza Mas muito bonito, ó E aí fica um povinho ali também Ó que para É, tem o Eu Amo A Serra Gaúcha E o Miran Serbiz É, tem o Eu Amo Não consegue passar de 60 Meus Abriu? Abriu. Beleza. E aí, o gato lindo! É um gato lindo! Três... As gato de vida, né? Bate! Tudo bem? Tudo bem? Tudo? Oi, Tia! Caramba! Oi, Suzy! Oi, Suzy! Oi, Suzy! Caraca, muito fácil chegar aqui! É, acharam fácil! Nossa, que bom! E aí, como é que foi a viagem? Qual é a música? Qual é a música? Pronto! Ah, como é o Gaúcho? Mas qual é o Gaúcho? Por que o Gaúcho eu não conheço? Eu só conheço... Cambichos! Cambichos é legal! Cambichos! Não dá! É César Passarinho? César Passarinho! Ou Serranos, né? É César Passarinho! É César Passarinho? Ok, eu sei lá! 3, 2, 1